DJ Cabinho do Embora, esse sim é moral Então vai ser assim, a gente vai se despedir Um pra um lado e um pro outro, então esse é o meu troco De tudo que te fiz, se fui mal, se te fiz feliz Me perdoa, foi meu jeito, atrapalhado de te amar Só vou me lembrar, as nossas madrugadas Dando risadas, depois de se amar Vou lembrar de você, assistindo TV Deitado no meu peito, eu sentindo teu cheiro Seja feliz sem mim, que eu não serei sem você E pode apostar, que eu nunca vou te esquecer Seja feliz sem mim, que eu não serei sem você E pode apostar, que eu nunca vou te esquecer Vou lembrar, vou lembrar, vou lembrar de você Vou lembrar, vou lembrar, nunca vou te esquecer A favorita O Brasil aumenta Só vou me lembrar, das nossas madrugadas Dando risadas, dando risadas Dando risadas, depois de se amar Vou lembrar, vou lembrar, vou lembrar Vou lembrar de você, assistindo TV Deitado no meu peito, eu sentindo teu cheiro Seja feliz sem mim, que eu não serei sem você Seja feliz sem mim, que eu não serei sem você E pode apostar, que eu nunca vou te esquecer Seja feliz sem mim, que eu não serei sem você E pode apostar, que eu nunca vou te esquecer Vou lembrar, vou lembrar, vou lembrar de você Vou lembrar, vou lembrar, nunca vou te esquecer Seja feliz sem mim, que eu nunca vou te esquecer Seja feliz sem mim, que eu nunca vou te esquecer